Música O teu milagre está chegando agora Fale de chorar, mulher O teu milagre está chegando agora Fale de chorar, mulher O teu milagre está chegando agora Fale de chorar, mulher O teu milagre está chegando agora Foi um milagre que você chorou Bateu na porta e me me ajudou Pai, Deus, o meu filho já chegou Passe bem na cruz de tua sorte, meu Senhor Todo o vacilante que você chorou A dor da sua volta se me casou Passe bem na cruz de tua sorte, meu Senhor Passe bem na cruz de tua sorte, meu Senhor Passe bem na cruz de tua sorte, meu Senhor O teu milagre está chegando agora Passe bem na cruz de tua sorte, meu Senhor O teu milagre está chegando agora A gente chora, mulher O teu milagre está chegando agora A gente chora, mulher O teu milagre está chegando agora Todos os anos que você chorou A dor da sua volta se me casou Passe bem na cruz de tua sorte, meu Senhor Passe bem na cruz de tua intenção, meu Senhor Todos os 11 anos que você chorou Padeu, padeu, e quem já mudou Só que o seu dia chegou A primeira vez que vem, 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 vem Fai de chorar, mulher O teu milagre está chegando agora Fai de chorar, mulher O teu milagre está chegando agora Fai de chorar, mulher O teu milagre está chegando agora Fai de chorar, mulher O teu milagre está chegando agora Fai de chorar, mulher Fai de chorar, mulher O teu milagre está chegando agora Fai de chorar, mulher O teu milagre está chegando agora Fai de chorar, mulher O teu milagre está chegando agora Fai de chorar, mulher O que é isso? Eu vejo meu trabalho, pode me chamar, senhor E eu vejo que sou uma pessoa que me desce, cara Eu sou uma pessoa que me desce, cara Eu gosto de na bola e refei de lá Por uma pessoa que me chamou, senhor Por uma pessoa que me desce, cara É a pessoa que me desce, cara Eu gosto de 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 me desce